Eu não vivo, mas Cristo vive em mim Eu não vivo, mas Cristo vive em mim E essa vida que agora eu tenho é pela fé E essa vida que agora eu tenho é pela fé No Filho de Deus, eu não vivo, mas Cristo vive em mim Eu não vivo, mas Cristo vive em mim E essa vida que agora eu tenho é pela fé E essa vida que agora eu tenho é pela fé No Filho de Deus Fui crucificado com Jesus Que por Seu amor me resgatou E assim já não sou eu quem vivi E assim é Jesus quem vive em mim Eu não vivo, mas Cristo vive em mim Eu não vivo, mas Cristo vive em mim E essa vida que agora eu tenho é pela fé E essa vida que agora eu tenho é pela fé No Filho de Deus Foi crucificado com Jesus Que por Seu amor me resgatou E assim já não sou eu quem vivi E assim é Jesus quem vive em mim Eu não vivo, mas Cristo vive em mim Eu não vivo, mas Cristo vive em mim Eu não vivo, mas Cristo vive em mim Mas Cristo vive em mim